Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Junior. E neste vídeo aqui eu vou trazer pra você uma novidade. Na verdade, não tanto novidade, porque já tem algum tempo que tá rolando essa parada aqui. Mas eu vou falar pra você como transferir aqui as suas conversas do WhatsApp do seu iPhone para o seu smartphone Android, beleza? Então, se você tá conhecendo esse canal agora, eu falo de tecnologia. Seja muito bem-vindo e bora lá pro procedimento, pro tutorial. Tudo que você vai precisar aqui, na verdade, é ter um iPhone com o seu WhatsApp, beleza? E ter também aqui o seu Android resetado. Precisa estar aqui com as redefinições de fábrica. Por exemplo, se você tiver comprado o seu smartphone Android agora de fábrica, dá pra você fazer esse procedimento. Se você já estiver usando o seu smartphone Android, você vai precisar resetar ele de fábrica pra poder fazer a transferência aqui do WhatsApp de todas as conversas, vídeos, tudo que você tiver no seu iPhone, você consegue transferir pro Android. E outra coisa que você vai precisar também é de um cabo. Geralmente esse cabo vem com um iPhone. É um cabo que numa ponta, ele é um cabo Lightning, beleza? E na outra ponta, o SBC, pra você poder conectar no seu smartphone Android. Eu vou pegar aqui o adaptador. E aí você vai precisar desse adaptador aqui, ó. Esse adaptador é o SBA. Você conecta o seu cabo USB-A aqui, beleza? Pra ele poder virar na outra ponta aqui o SBC, ó. Nessa outra pontinha aqui, ele é o SBC, certo? E aí você consegue conectar essa ponta aqui no seu Android, né? Com o seu smartphone Android, você conecta essa parte aqui. E aí na outra ponta, você conecta a parte Lightning, né? Aqui no iPhone. Então ele vai ficar assim, certo? Como aqui eu já tenho esse cabo, que é o cabo dos iPhones mais novos. Então eu consigo conectar um ao outro. E olha só. E ele fica nesse formato aqui conectado. Deixa eu desbloquear aqui o meu iPhone e meu Android. Vai ficar exatamente nessa tela aqui, ó. Certo? Essa telinha aqui que você vai ter. Cabo devidamente conectado, olha só. E ele vai ficar nessa tela do Smart Connect, né? E aí depois é muito fácil, porém bem trabalhoso. O que você tem que fazer aqui com o iPhone resetado, o smartphone Android, ele vai começar a escanear aqui, fazer o escaneamento de todos os dados que tem no seu iPhone, beleza? E aí na hora que ele aparecer a telinha pra você, mostrando ali a parte de aplicativos, você vai marcar a parte de apenas WhatsApp. Ou se você quiser transferir outros dados do iPhone, você marca outras opções que vai aparecer na tela depois que ele escanear todas as informações. E depois disso, galera, uma parte bem importante que eu tenho que contar pra você aqui é que demora, mas demora muito. De acordo com o que você tiver de conversas, fotos, arquivos, vídeos, tudo isso vai ser importado pro seu smartphone Android, porém demora muito. Pra você ter ideia, os dois dispositivos estavam em 90% de bateria e eu finalizei com 18% de bateria, então demora muito. Outra coisa importante também, não pode desconectar aqui os cabos, beleza? Deixa os cabos aí devidamente conectados, não desconecta os cabos dos dispositivos. E é como eu falei pra você, você tem que deixar a bateria totalmente carregada de preferência pra poder fazer esse procedimento aqui, transferir de um para o outro. No iPhone, depois, o que você vai fazer? Depois que realizar esse escaneamento das informações, você vai entrar no seu WhatsApp, no seu iPhone, beleza? Tá aqui o WhatsApp. Você vai até a parte de configurações, ok? E aqui em configurações, você vai em conversas, olha só, conversas. E aqui nessa parte você vai tocar em transferir conversas para Android, ok? Vai nessa opção aqui, transferir conversas para o Android. E aí ele vai realizar aqui, vai fazer toda a leitura das informações que tem no seu dispositivo, né? No seu dispositivo. E aí vai fazer essa transferência dessas informações para o seu smartphone Android, beleza? Aqui os meus foram transferidos com sucesso, demorou bastante, mas deu tudo certinho, tudo maravilha. Então, já quero que você comente aqui embaixo, deixa o seu comentário, se esse procedimento aí funcionou para você, se deu tudo certinho, comenta aí para mim se você já tinha feito esse procedimento anteriormente. Não precisa pagar por nenhum software, não precisa instalar nada no seu computador. Esse procedimento aqui é 100% funcional e dá super bom para você poder realizar aí no seu smartphone Android e no seu iPhone. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí, deixa o seu joinha e inscreva-se no canal. Tamo junto, um forte abraço, paz, valeu e fui!